18 ao povo, 1.6, a área de direção, 4 portas, carro bem querido esse carro aí, carro de R$ 66.100 de tabela e nós vamos começar ele com R$ 46.300. R$ 46.300, ou seja, R$ 20.000 abaixo da tabela. R$ 46.300. Não cortei pouco, não cortei muito. Já tenho R$ 46.300 e comecei. R$ 46.300, quem vai falar mais R$ 300? R$ 46.300, quem vai falar mais R$ 300? R$ 46.300. R$ 46.300. R$ 46.600. R$ 46.600. R$ 46.600. R$ 47.200. R$ 47.200. R$ 47.200. R$ 47.500. R$ 47.500. R$ 47.500. R$ 48.000. 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 R$ 48.00. R$ 48.000. aqui, R$19.400, 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 R$19.700, 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 eu vou dizer, qualquer coisa da base de R$25.000 é boa para esse carro, R$19.700, R$19.700, está no online, vamos aqui, vamos R$20.000, R$19.700, R$20.000, 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 R$20. R$ 20.600, R$ 20.600, R$ 20.900, tô te esperando, R$ 20.900, R$ 20.900, R$ 20.900, se um cliente vê, no estado de Pernambuco, tá comprando o carro aqui, vai ter que levar, vai ter que vir buscar, vai ter que não sei o que, tá achando bom, você já tá aqui, tem que achar muito bom, R$ 20.900, R$ 20.900, R$ 2.200, R$ 21.200, R$ 21.200, R$ 21.200, R$ 21.500, R$ 21.500, R$ 21.500, R$ 21.500, R$ 21.500, R$ 2.500, 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 R e irmão do outro, o outro era 2,11, 2,12, esse é 2,13, 13, olha aí, igual, também tem que fazer o cabeçote, também está trocando, e ao mesmo 9.800 reais, que eu quero começar, que eu já tenho aqui no meu amigo, 9.800, e quem fala mais 200, 9.800, 9.800, quem fala mais 200, ou não, 9.800, ou não, nada mais, está pagando dinheiro, hein, 1, 2, 10, 10 mil, mas o amigo está com a antena acesa aí, então você viu, 10 mil reais, e 200 com a senhora lá, 10 e 200, 10 e 200, 10 e 400, 10 e 400, 10 e 400, 10 e 400, mais novo esse, então os 3, 10 e 400, 1, 10 e 400, 2, 10 e 400, vai preparando dinheiro, vamos lá de número 69, 69 é o Siena Fire em 4 Portas, com direção, hein, vem para esse carro, 27 mil é a tabela, 26,950, e nós vamos comprar ele bem baratinho aqui, com 10 e 800, quem me fala 10 e 800, para começar, rapidinho, olha a tabela, 26,950, 27 mil, 10 e 800, o Siena, com direção, 4 Portas, carro muito comercial, quem me fala, 26,950, para a gente começar, pessoal, é muito baratinho, é muito baratinho, só um banco vai vender um carro desse por um preço desse, negócio, não precisa particular, ninguém me vende, só um banco, o negócio deles não é carro, não é dinheiro, quem me fala os 10 e 800 nesse carro aí, isso é moleza absoluta, bom, deixa aí, vamos para o lado 71, Fiesta hatch 1.6, 2003, aí em direção, vem pelo próprio, esse é um carro querido, todo mundo gosta dele, e nós vamos começar, de 30 mil, em 73, por 13 e 900, e aí, o Fiesta hatch 1.6, com a e direção, pronto, já tem os 13 e 900, pergunto quem vai falar mais 300, 14 e 200, 14 e 200, esse, todo mundo gosta dele, isso é o melhor custo-benefício, e esse é um carro de sucesso da Ford 1. 14 e 200, 14 e 500, 14 e 500, 14 e 800, 14 e 800, esse é um carro muito legal, muito querido, sempre comercial, você é um carro muito querido, muito querido, 14 e 800, vamos lá, 15 e 100, fecha uma sala, deixa online, YB, é uma 150 Factor, 222, 23, deixa não, 2023, já tem um banco de 2023 aqui, 15 mil e 100 de tabela, 9 e 100 de tabela, vai começar com 10 mil e 100, eu começo, 10 mil e 100 reais, é muito barato, essa nota, não é pouco, ela é muito, 10 mil, é 15 mil e 100 de tabela, vai começar com 10 mil e 100, uma nota 23, ela é 2 mil e 23, não tem mais nova, nem mais barata, nem sai de força do dinheiro, quem confirmou, quem confirmou, 10 mil e 100, que é um presente, né, já tenho 10 e 200, lá pra cá já lá, 10 mil e 200, quem me fala mais, 100, 10 mil e 200, caro e mais, é 10 e 200, ela é muito nova, 2023, quem me fala mais 100, ou não, 10 mil e 300, 10 mil e 300, 10 mil e 300, a área não voltou, depois que eu falo, a carreira não voltou mais, hein, 10 mil e 300 reais, quem me fala mais 100, ninguém é interessado, não é não, 10 e 300, 10 e 400, dá para lá, 10 mil e 400, Marilson, 10 e 150, 10 mil e 400 reais, 10 e 400, 10 mil e 400 reais, atenção online, turma, 10 e 500, 10 mil e 500 e 500, 10 mil e 500 reais, gostou da volta que dá mais 100, 10 mil e 500, é uma moto de 15 mil e 100 de tabela, uma YBR 150, 10 e 600, 10 mil e 367 reais, 10 mil e 600 reais, e mais, 10 mil e 600, alguém tem interessado dela aqui? vou puxar na sala, deixar esse ponto online online, quando fechar, você caniza, vai na hora de 103, outra CG 160 de, a 221, 22, dentro do banco, muito, tem 17 mil e 220 reais, de tabelação online, eu vou fazer uma questão, bem legal, 12 e 400, daí para frente, 12 mil e 400, é uma 160 titã, é uma titã, é uma 2022, 12 mil e 22, quem encontrou com os 12 mil e 400, falta pouco, pessoal de Carta, Biba, São Paulo, pessoal do online, 12 mil e 400, é daí para frente, uma moto de 37 mil e 300 de tabela, é 37 mil e 300 da tabela do Samuel, é uma titã, uma 2022, tem 13 mil quilômetros apenas, é uma moto, moto branca, é uma titã, é uma moto, quem confirma, todas as 4% bom, deixa aí, já já vem internacional, 102 que eu chocou, 10 mil e 600, está vendido, obrigado, está vendido no online, por 10 mil e 600, bom gente, lá de 104, lá de 60, dia 160 titã, é uma 2022, vem por banco, tem 12 mil e 100 reais, né, mas o que me falam assim? 12 e 200, é a mesma moto que o anterior, dele, 12 e 200 eu tenho aqui, está na forma, entrou na live o primeiro, o projeto que ele fala em 100, 12 mil e 300, 12 mil e 300, 12 mil e 300 tem aqui, 12 mil e 300 reais, 12 mil e 300 reais, 12 mil e 300, está aqui comigo, com 17 mil e 200 a tabela dessa moto, é igual ao anterior, tudo fora do preço, e essa tiver com 12 e 300, ou não, 12 mil e 400, 12 mil e 300 reais, 2 mil e 400, 2 mil e 400, 12 mil e 400 está vendido no online, olha, 103, eu estou pedindo o mesmo valor, é a marca da aeroporto, essa anterior que eu vendi, não a cabo aeroporto, pode o 103 para mim, por favor, olha, essa aqui está bacana, é a mesma moto, mesmo modelo, mesmo ano, eu pedi o mesmo valor, tem aqui, 12 mil e 400, 12 mil e 400, eu vou ter o 103, se a lei primeiro, eu quero falar mais 100, é a mesma moto, a mesma moto, 12 mil e 400, uma, 2 mil e 400, duas, nada mais, condicional para o senhor, 12 mil e 400, preparar o dinheiro, que já já libera, vamos em frente, roda-se, XIE 30, 219, 219, dessa aqui, eu vou falar, vem para o pé em cima, a tabela dela é, 21 mil e 473 reais, ela abre com 14 mil e 500, se é pouco, não dá para começar, eu começo, é 17, 17 mil, quem me fala 17, 24, 573 reais, agora, a data 2019, já temos 17, comecei, quem me fala mais 100, 17 mil, recebeu, vai fazer uma trilha, vamos dar, isso agora, a gente fala, a gente vai virar, a gente vai virar, a gente vai virar, a gente vai virar, 17 mil reais, quem me fala mais 100, 17 mil, ou não, 17 mil reais, 12, se alguém tiver alguma coisa para voltar, clica agora, vem aqui na frente, já está terminando, 17 mil, vai ter alguém, chegou, depois que encerrar, eu vou virar, os veículos, vou fazer a ferrete, de 40 pés, 17 mil reais, 17 mil reais, 17 mil e 100, 17 mil e 100, 17 mil e 200, alguém é interessado, não, fecha a nossa aula, deixa a disputa, dá um pouco no online, e vou dar, 106, quilômetros, 17 mil e 300, qual é o 16x, 150, 17 mil e 300 de tabela, 2019, 2020, vem trocando o PAN, abriu com 10 mil e 400, viu, para deixar rolar, 10 mil e 400 reais, 17 mil e 300 de tabela, 10 mil e 400, está na área, e quem me fala mais 100, 10 mil e 400, ou não, 10 mil e 400 reais, 10 mil e 400 reais, e 500, 10 mil e 500, eu tenho aqui, 10 mil e 500, 10 mil e 500 reais, ou a, 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 que me fala mais 100, 17 mil e 400, 17, 10 mil e 500, 10 mil e 600, 10 mil e 700, 10 mil e 700, caco, 17, 300 a tabela, 10 mil e 700 reais, 10 mil e 700, fechou, Com 17.400 é como sua mãe, vai preparando o dinheiro e a grande ideia, isso aqui vai com 10.900 agora. 10.900 que é a renda conta, 11.000, é a última mão do melhor. Foi o que eu vou fazer a lancha? 11.000. 11.000 reais. 11.000 reais. Alguém mais do inglês? 11.000 reais. 11.000 reais. 11.000 reais. 11.000 reais. 11.000 reais.